Olha, no bairro Vitória, aqui em Governador Valadares, um homem foi preso suspeito de tentar matar uma pessoa. Duas armas e drogas foram apreendidas na casa do homem. Isso é uma garruxa lá. Um policial que acompanhou o caso, ele conversou com a nossa equipe e tem informações aqui. Põe ele pra falar aí bebendo. O fato aconteceu no bairro Vitória, a vítima já havia sido socorrida por terceiros. Durante as diligências surgiram informações dando conta de um possível suspeito do delito. Os militares então deslocaram para a residência desse suspeito, mas ao perceber a presença policial, ele tentou evadir. Mas como já havia sido feito um cerco no imóvel, o autor, no caso, foi preso. E nas diligências, os militares visualizaram o momento que ele tentou dispensar duas armas de fogo. As armas foram recolhidas e, vistoriando o imóvel onde reside esse suposto autor, foram arrecadados ainda drogas e munições. E durante a intervenção, duas mulheres, uma esposa e outra filha desse autor, tentou atrapalhar a ações dos militares e, tendo as duas recebido voz de prisão, uma por desacato e outra por lesão corporal. Todos os conduzidos, juntamente com os materiais, foram encaminhados à delegacia para os devidos procedimentos. Ele é conhecido e tem passagens também no meio policial. Tentamos até conversar com a vítima no hospital, mas ela, apesar de reconhecer o autor, ela não disse para nós e alega que não tem conflito no bairro e nem tem conflito com esse autor. É, se a vítima não falou nada sobre o autor, né? Aí a polícia fica aí com as mãos atadas, né?